A paz do Senhor a todos, estamos se retornando para darmos continuidade a leitura da Bíblia Em um ano, hoje no centésimo quadragésimo sexto dia, chegamos ao final da leitura do livro primeiro de Crônicas Trago hoje os capítulos 28 e 29 para a leitura No capítulo 28, texto principal, Davi apresenta Salomão como seu sucessor E encerramos com o subtítulo, Davi dá a Salomão a planta do templo No capítulo 29, texto principal, as ofertas de Davi e dos príncipes Mais à frente, oração de Davi Continuando, Salomão proclamado rei Encerramos com o subtítulo, a morte de Davi Dos versos 26 a 30, a palavra diz Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos Em Hebron 7, em Jerusalém 33 Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riqueza e glória E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos Eis que estão escritos nas crônicas registradas por Samuel O vidente, nas crônicas do profeta Natan e nas crônicas de Gade O vidente, juntamente com o que se passou no seu reinado A respeito do seu poder e todos os acontecimentos que se deram com ele Com Israel e com todos os reinos daquelas terras No livro do João, dando continuidade à leitura do capítulo 9 Trago hoje os versos 24 a 41 para a leitura Dando continuidade ao subtítulo, os fariseus interrogam o cego E encerramos com o subtítulo, Jesus revela-se ao cego Amém e graças a Deus Hoje, 26 de maio, o projeto A Marca da Promessa Inicia a leitura no livro de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41 E a palavra diz E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar Acalma-te e mudece Amém e graças a Deus Acalmando a tempestade Este é o tema do devocional de hoje Enquanto o furacão Katrina seguia seu curso nos Estados Unidos Um pastor aposentado e sua esposa deixaram sua casa e foram para um abrigo A filha deles implorou que fossem para onde ela morava Mas o casal não pôde retirar o dinheiro para a viagem Pois os bancos estavam fechados Depois que a tempestade passou Eles voltaram a sua casa para buscar alguns pertences Mas encontraram apenas fotos da família boiando na água E quando o homem estava tirando a foto de seu pai da moldura para secar 366 dólares caíram dali Era exatamente o valor necessário para comprar as duas passagens que precisavam Eles aprenderam que podiam confiar em Jesus no que precisavam Na dramática narrativa de Marcos capítulo 4 versos 35 a 41 A lição do dia para os discípulos foi confiar em Jesus durante a tempestade Jesus os tinha instruído a cruzarem para o outro lado do mar da Galileia E fora dormir no barco Quando uma tempestade rápida e violenta veio Os discípulos soaram de medo e ansiedade Amedrontados acordaram Jesus que se levantou e repreendeu a tempestade Dizendo, acalma-te, emudece-se Todos nós experimentamos tempestades Perseguições, problemas financeiros, decepções, solidão E nem sempre Jesus as evita Mas ele prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar Hebreus 13, versos 5 Ele nos manterá calmos na tempestade E eu encerro a leitura da Bíblia em um ano com o devocional com a seguinte mensagem Nas tempestades da vida Podemos ver o caráter de nosso Deus Amém e graças a Deus Amém 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 Amém